Música Grandiosa Expo Paraúna 2023, um grande sucesso ao meu lado, querido prefeito Paulino Lusitana, primeira dama Tassara, nessa festa incrível, prefeito, qual que é o balanço? É extremamente positivo, eu acho que nós resumimos essa festa, a Expo Paraúna, com uma frase, uma palavra na verdade, gratidão. Grato a Deus por nos dar a oportunidade de trabalhar em prol do povo, grato a toda a cidade de Paraúna, grato a toda a nossa equipe que desde o começo do ano, pode-se dizer, trabalhou muito para preparar uma festa à altura da nossa gente. Enfim, nós somos eternamente gratos aos visitantes, à imprensa, a todas as pessoas que de uma forma ou de outra colaboraram para que isso acontecesse. E hoje, encerrando com chave de ouro, graças a Deus, amado Batista, mega show, maior pedido da população de Paraúna. Esse é o nosso trabalho, trabalhar em prol da nossa comunidade. É bom a gente frisar o rodeio, que foi um grande sucesso, além da grade de shows incrível. Olha, um rodeio excepcional, rodeio de alta qualidade, boiada de primeira, os peões todos ranqueados. Agradecer aí a equipe WM do meu Rodrigo Escapim, excelente. O rodeio, mais uma vez, conseguiu superar o ano passado e nós vamos melhorando ainda. Se Deus quiser, no próximo ano, nós vamos fazer a festa, a maior festa da história de Paraúna. Eu tenho certeza que será a Expo 2024. Parabéns, Sr. Feito, pela grandiosa festa, muito sucesso. Obrigado, Christian. Obrigado, Goiás TV. Parabenizar o trabalho de vocês, trabalho de excelência, de qualidade. E é isso que Paraúna sempre busca, né? Bons parceiros, boas equipes, para que juntos nós possamos trazer para a população aquilo que há de melhor. Muito obrigado, sucesso a todos vocês. Parabéns, Sr. Feito, para que juntos nós possamos trazer para a população aquilo que há de melhor.